Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, zumbi tsunami. Olha aqui, torne os zumbis aves mais raras. Encontre os mesmos zumbi-aves várias vezes para atualizá-lo. Com duas cópias de zumbi-aves de nível máximo da mesma raridade, você pode fundi-las para obter uma zumbi-ave que é ainda mais raro. Gente, sabe por que está acontecendo isso? Vou contar para vocês. Eu nem tenho diamante para poder comprar meu fio. Nem dá, nem adianta. A gente começou tudo de novo. Eu perdi, o meu celular pifou, estragou, não teve mais conserto. E agora eu vou começar tudo do zero, novamente. Mantenha bem alto, recolha muito sei o que lá. Então nós aqui, meu filho, eu vi o print que estava bafinho, cheio de troféus, me divertindo, horrorinho, joguinho. O que acontece? A gente precisa tudo de novo, galera. Perdeu o fio. Fala certo! B Bitch! É o que a gente precisa... A gente precisa buscar? Fala sério, gar��imo. Fala sério, gar emissions! Agora sim! Aqueles irãos juntos com fina, monte de Aves. Não tenho mais nada. Aquele bebê soltando férias. Só está com um descanso. Não tenho mais. Carroco. 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 Vira o cartão. Vira o cartão. Bri esta caora. Não tenho muted. Vou abaixar o volume depois. Ah! Nossa Senhora! Olha que coisa boa! Olha que boi корa! Pegou os 23 cérebros até agora. 24! Que janteita! E agora 24, vamos lá gente, vai aqui meu povo, balão, 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 balão. Aqui é o jogo tem que aprender, o jogo aqui é o que vocês, então é só você, vamos lá, aqui é o meu tempo, vamos lá gente, vamos lá por aqui, vamos lá, vamos lá, ciao! Minha garganta é um dia sem tempo entrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai aqui, vamos lá, vai aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, a gente não tem nada, galera, porque a gente não sofre, como estão tudo indo, realmente, eu não pergunto, isso aconteceu com gente, olha, para você, olha, a gente vai vir aqui, socorre, socorre, continua, ao desespero, bebê, fica aqui agora, assinando, 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 ó, ganha um bocado, gente, aqui, ganha, 61 cabeceiros, ganha, 61 cabeceiros, vamos ficar aqui, não tem muito futuro, não dá, sobrou só um, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos ver, nossa, conseguiu, ai, 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 ai 119, 200, 200, 200 dessas. Será que a gente consegue 70? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não conseguimos 70, não. Mas tudo bem, meu irmão. Conseguimos aqui, ó. Coletar cidra de ácido macau. Gente, estamos apenas no número 4 ainda, galera. Que coisa horrorosa. E agora? Quais são as coisas que a gente precisa fazer? Detone 15 bombas sem os quarterbacks. Faça um zumbi usar o chapéu boné de zumbi no cenário à praia. Compre pelo menos uma atualização no mercado. Então a gente vai ter que ir pro mercado. Tô achando que a gente vai ter que ir pro mercado. Mas antes, ó, rastadinha, rastadinha. Rastadinha, rastadinha. Uau! Uau! A gente conseguiu bastantão. Bastantão, bastantão. Deixa eu ver aqui. Festeja quarta-feira. Nessa quarta-feira você tem um hiperptrodacto extra. Que legal! Por isso que eu percebi que tava um negócio bem do doidão, estranhão, diferentão. Pegamos as missões. Vamos pro mercado. Atualizações. Cadê? Atualizações. Melhorias. É isso, gente? Vamos melhorar. Tudo bem. Comprei. É isso. Tem mais coisa aqui disponível? Não tem. Então, é voltar. A gente tem dois. Galera, nós temos dois. Mas aí, o que viu? Olha lá. Ele vem e come. Traz um outro pra gente. Olha lá. Jurassic World. Que legal. Jurassic World. Cadê a Brooklyn? Cadê o povo todo? Cadê o Dário? Bem... Eu esqueci o nome deles. Sim. Meu Deus. Kenji. E mais o quê? Meu Deus do céu. Minha ninja. Beleza. A gente tem que detonar um monte dela, gente. A gente tem que detonar um monte de onda. Isso eu tô sabendo. A gente tem que detonar um monte de onda. Olha lá. Usando o chapéuzinho. Ó, ó. Viu isso. Na praia. A gente tem que detonar um monte de balão. A gente tem que detonar um monte de balão. Tá aqui, meu balão. Ai, eu fico que virado, meu irmão, né? Virando, a gente tem que detonar um monte de balão. Minha coisinha. Minha cérebro. Olha, olha. Minha. Minha, vai. Minha, vai. Tem que detonar um monte de balão. Olha, mas a gente não está comendo. A gente vai ver. É só. Vira, doida. O balão que não vem. A gente vai ver. Achei a pouco. A gente vai ver o próximo chapéu, meu irmão. Vai. O balão tem muito tempo. É doido. É muito louco, gente. Boa, boa. Boa, deu. Boa, deu. Continua aí. Gente, por favor, não vem muito na página do vídeo agora, não Tô jogando aqui, galera Eu não tô fazendo nem editar esse vídeo direito Meu computador Quebrou Quebrou Não, gente, olha A sábado é azar Eu volto das férias O meu celular Que não tem conserto E agora, pra piorar Eu não tenho computador Pifou-se o que era doce Mandei pro conserto Agora é aguardar E vai... Agora é aguardar e vai demorar Coletamos as missões aqui E jogar de novo O que a gente não completou A do balão E eu só vou terminar o vídeo Quando a gente completar a missão do balão Então, bora, Bill Bora, Fido, Bill Bora, todo mundo Ó o balãozinho E aí Não tem como pegar aqui o carro Ok, ok, ok E mais Ok Ok Mais mante que a gente pode virar Olha, só falta um Dois balões Estão girando E aí E já doou Vai Vai, de novo Salve uma vez E não Vai, de novo E depois de tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.